Primeiro, deixa eu treinar a coordenação motora aqui. Tá ruim, hein, ó? Seja muito bem-vindo ao canal Aula de Bateria com o Marcinho. Hoje eu quero deixar aqui pra você super quatro exercícios de coordenação motora... O zap não para. Eu quero deixar super quatro exercícios de coordenação motora pra você iniciante começar a praticar na bateria. Só que ali fica um assim e outro assim e outro... Como é que o juízo separa duas gavetas ao mesmo tempo? Ainda tem outra coisa. É um pé fazendo uma coisinha e o outro pé fazendo outra coisa. É, pois é. Com esse exercício aqui vai melhorar a sua coordenação motora. Já gostou do assunto? Se inscreve no canal aí pra não perder nada. E também deixa lá aquele like pra ajudar o canal. Bora aos exercícios. Nosso primeiro exercício é muito simples. Os pés ficam em colcheia. Bumbo, ximbal, bumbo, ximbal. Bumbo, ximbal. Bumbo e ximbal. E a mão esquerda alternando, só que ela vai começar em cima do bumbo. Esquerda com bumbo, direita com ximbal. Esquerda com bumbo, direita com ximbal. Muito simples, né? Vamos ao primeiro exercício. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 13, 14, 15, 13, 14, 15, 15, 20, 15. E a mão esquerda é muito simples. O nosso segundo exercício é muito simples também. Bumbo-chimbal, bumbo-chimbal, os pés as mesmas coisas. Porém as mãos, vai começar com a esquerda, só que será duplo. Esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, direita, direita. E os pés alternados. Vamos ao segundo exercício. Nosso terceiro exercício, agora nós vamos mexer com os pés. Os pés vão ficar duplos e vamos começar alternando as mãos. Primeira mão, a mão esquerda junto com o pé de... Agora vai começar a complicar, dá uma olhada aí. Você pode fazer um loop desses exercícios, tá? Não tem quantas vezes, duas ou três ou quatro. Faça um loop disso. Vamos lá. Antes de eu falar o meu último exercício, que esse aí vai dar um nó na sua cabeça. Esses exercícios aqui eu tirei do meu curso Coordena Groove. Um curso só de coordenação motora que não custa nem R$50. Eu vou deixar fixado no primeiro comentário deste vídeo. Você clicou, você já vai cair na página do curso. Nem R$50 está de graça para você que tem dificuldade em coordenação motora. Para você que é um dos bateristas como na introdução desse vídeo. Como é que pode o cara bater uma mão e o pé? O cara tem que ser... É, tem que ser. Tem que estar com o cérebro desenferrujado aí na coordenação motora. Beleza? Então vamos ao nosso último exercício. Ó, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like. Com certeza esses exercícios aqui merecem o like e a inscrição no canal. Vamos lá, vamos ao nosso último exercício de coordenação motora. Um, três, dois, três, três, quatro, três. E assim que esperar, não tem bateria. Muito fácil, ó. Padzinho feito por mim mesmo. Corta a mamadeira. Cola um pedaço de EVA. Você tem um pad para você estudar, ó. Perna direita. Perna esquerda. Perna direita. Perna esquerda. Primeiro exercício, vou recapitular os quatro muito fácil, direita, esquerda, direita, esquerda, mão esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, esse é o primeiro, certo? É legal você praticar com o metrônomo também, depois que você pegar o exercício, certo? O segundo exercício, direita, esquerda, direita, esquerda, mão esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda, terceiro exercício, o duplo nos pés, nas pernas, né? Direita, direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, e o quarto exercício que é o mais difícil, é duplo nos pés, nas pernas e paradido nas mãos, três, quatro, ó, esse é chato, tá, ó? Direita, esquerda, direita, 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 esquerda, direita, esquerda, esquerda, esse é mais difícil, depois que pegou então, coloca o metrônomo. Ó, deixa eu falar pra você, se você não conseguiu fazer só o último, sua coordenação tá bacana, fez o primeiro, fez o segundo, no terceiro já não conseguiu? Hum, coloca as barbichas de molho e começa a estudar coordenação motora, fez o primeiro, no segundo encrespou, meu filho, você tá ruim de coordenação motora, não conseguiu fazer nem o primeiro? Ah, meu filho, não consegue nem andar e balançar os braços, a coordenação tá péssima, tá preocupante, compra o curso de coordenação motora do Marcinho aí, que você vai estudar bem, coordena groove, tô avisando. Coloca no comentário até qual exercício você conseguiu fazer, quero ver, vai. Eu quero agora aí mandar os abraços pra você, lembrando que se você quiser um abraço aqui do pequeno e grande homem Marcinho, vai lá nos comentários, coloca o nome, o seu nome e a cidade de onde você tá falando, que no próximo vídeo eu quero mandar um abraço pra você. Um abraço carinhoso vai para afiliados amigos Rio Verde, Goiás, Leandro de São Paulo e o Arcilio da cidade de Bauru, um grande abraço pra vocês. Fico por aqui nesse vídeo, Deus abençoe você e sua família, até o próximo vídeo.